A igreja é com a paz do Senhor, depois de tanta adoração, aleluia, não pode ficar de dizer que Deus é muito grande na minha e na tua vida, é por isso que eu vou estar aqui hoje, é porque é quão grande é o meu Deus e é o teu Deus, que grandes coisas eu fiz no dia de hoje, para que eu e você chegasse aqui neste lugar aleluia, posso dar, para sentir a presença dele, quem já sentiu a presença do Senhor aqui? eu já senti, eu já vou levando o que eu vim buscar, aleluia, porque Ele é grande, Ele faz, Ele muda, Ele transforma Ele liberta, aleluia, aleluia, é por isso que eu ouço Jesus, é porque Ele não faz a servição de ninguém aleluia, glória, canta a igreja oh grande é o meu Deus, eu cantarei, oh grande é o meu Deus, e todos ao te ver, oh grande é o meu Deus aleluia, 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 ale E as levas vão fugir Vem ver com sua voz Vem ver com sua voz São grandes, é o meu Deus Eu cantarei com grandes, é o meu Deus E todos vão viver com graça, é o meu Deus Eu acho que está Os gerações que ele é Só ele que é a igreja E o tempo está em suas mãos O começo e o fim Três se formam em mim Vem ver com sua voz Voltei no leão Voltei no leão Ele é muito grande, ele é muito fiel Camina a sua vida Ele é a minha, a sua esperança Aleluia Tu és Deus Sobre todo o amor Deus Tu és Deus Eu cantarei com grande, é o meu Deus É o meu Deus Com grande, é o meu Deus Eu cantarei com grande, é o meu Deus